E aí No Tem Games de volta! Esse é o segundo vídeo de Slender The Armeval! E eu vou estar jogando agora da onde a gente parou Que a gente parou... a gente jogou o Prologue Não sei como se chama... Isso, a gente achava que barra! Já tava bem difícil o jogo Mas não, era só um Prologue Acho que nem tem como morrer naquela parte que a gente jogou E agora o bicho vai pegar É, eu joguei Vamos lá, barra meu, quero ver Não achei tão assustador vendo o Hank jogar Não é tipo Se matar de medo o jogo É... 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 Beleza, uma página ali velho Que porra é essa? É satanás? É a Samara, mano É a Samara É a Samara Se for a Samara... Eu paro de jogar agora se for a Samara, cara Se for a Samara, cara Tem alguém ali Vem, vem, vem agora ver quem é É a Samara, vira pra lá, é ali Não, saí dali, cara Ah, tá Eu não vou jogar essa porra nem fudendo Cara, pega aquela página aí, ó, já era Pega aquela página aí, ó, já era Pega ali a página de vinha, tranquilinho Quem foi o idiota? Belezinha, ali a página de vinha Ah, esse grilo, esse sapo, esse peixe boi aí, véi Quem foi o idiota que deu a ideia? Ah, né Não é, não é Tu não é floresta Só o gordo que me assusta, ok É que eu tava concentrado com você ainda É que deu uma palpitação no meu coração Mas eu parei, entendeu? Aí, é pra ir por aí No lugar que tem? Então vai por aí, então É, floresta Floresta, floresta Quem foi o sataná... Quem foi o idiota que colocou a Samara nesse jogo? Ô, meu, é mentira isso, não pode Porra, cara Que merda Tipo, pensa O Slender já é tipo um bicho assim Que dá medo Agora tu coloca a Samara, meu Vai se fuder com a Samara, cara Samara é... pá, cara Nunca olhei um filme que tem a Samara, cara Só olhei uma vez e nunca mais Velho, esse lugar aí Não tá me cheirando bem Tá cheirando no cachorro quente Tá cheirando no cachorro quente É, eu fui que... Pra quem não entendeu Minha mãe tá fazendo cachorro quente Informação importante Informação bem importante Informação bem importante Tô perdido Tô perdido, cara Ai! O grilou, o grilou muito Desculpa Como assim, velho? Entra ali, ó, não Não, já fui, mas fulei tudo aqui Só mita essa bosta aí, não? Vou subir essa bosta aqui Bom que esse cara tem esse... Ai, ai Não, não, não é uma casa Uma pedra Graças a Deus Lá tem uma treta lá Uma página É, lá tem uma tretinha, velho Lá primeira página Pega isso de uma vez Primeira página de oito Olha que legal, cara Olha que legal Ai, isso é muito legal Velho, só sai daí Sai daí que não gosta Quando tu pega a página dele Entendeu? Ele quer ir pegar Quem pegou a página dele Então olha a casinha Tipo, ok Cara, o Slayder, velho Outra página, mano Cara, que foda, mano Eu sou foda pra caralho Cara, cara, cara Caramba, cara Ah Ah, meu sério Tá, tá, tá Tando uma palpitação aqui Não tá legal, cara Tô com uma dor aqui Tá formigando o braço esquerdo Ai, Jesus Ei, não, não, não Velho Tu viu lá? Vi É lá? Para, velho Para, vai Tá ali, velho Tá ali, essa mara, velho Calma a boca, cara Porra Porra Co, dá uma corrigidinha ali, ó No Cooper Tu acha que eu tô no Cooper Desse nesse jogo, cara? Desse nesse jogo Que filho da puta Olha uma caseia Boleteia Sabe quem gosta de ficar nesse casinha? Jeff the Killer Já sabe, né? Foge da... Na era falsa Foge da na era falsa Coenta na era falsa, cara Vou entrar aqui, ó Cara, na era falsa É uma... Guria falsa Não vou entrar Do colégio Da nossa escrita favorita Jory Então... Ela pediu pra falar Então vamos falar Foge da na era falsa Na era falsa Jeff the Killer É o mesmo Entendeu? Acho que tem que entrar ali aí Tem uma página ali, hein? Não tem uma página ali, cara Tem Acho que não é bom olhar pra trás Sempre olhar pra frente Olhou pra trás Pode dar treta Entra... Ih, sei lá Qual é que é Bah! Armários são legais Armários são legais Eu vi alguma coisa falar Que não era pra entrar nos bagulhos de armários Tô brincando Vai te fuder Armários são legais Páginas Ah! Que caramba Líndia é o cara Caramba Que caralho Olha! É aquele bosta do Slender Ah! Bosta do Slender Mano, será que ele tinha página? Cadê tu? Vem que eu vou sentar porrada em ti Não... Não fala isso Do Slender, velho Aí! Banheiro químico, velho Perfeito pra situação Vai ter uma página aí Porque o bagulho... Aí! Vem! Três! Já tem três, já! Só falta mais da metade Peguei a tua página Cadê o Slender agora? Cadê ele? Tá bom, calma Não vem atrás Espera A gente só perguntou a gente Onde é que tu tava, velho Tá, eu já vim por aqui Então eu vou... Vou... Vou avanchar... Vai! Eu tenho que entrar naquela bosta lá Pra mostrar pra ele Que tu que manda aquele armário Ah! Não! Eu preciso mandar do armário Na boa... Desculpa Entra! Isso aí Não, cara Eu já vaculei ali dentro Não tem nada Tudo? Tudo, hein! Portinha por portinha E eu vou pro nevoeiro Eu vou me fuder aqui Mas eu vou pro nevoeiro Eu vou pro nevoeiro Ahhhh Meu Deus Quando tá muito quieto assim Quando tá muito monótono Esse bicho tá atrás de mim O bagulho pode aparecer, tá ligado? Parou, parou Não tem mais medo disso, cara Não tem mais medo disso Quem me assustar, para Não, não, para Porra, tia Porra Não, não, para Não, não, para Não, não, para Não é Eu já vi aqui Não é Ah Não sobe tanto assim Eu só não quero olhar para trás, cara Tu olhar para baixo vai ser pior ainda, velho Vai ser louco Nunca olhe para trás É a dica do tipo gordo para Slender Isso aí Caralho Não tem uma página aí, não? Não Tem alguma coisa brilhando lá Onde? Ah tá lá Eu achei aqui Não é Não é que a gente pega a primeira página? Não Não? Ah uma casinha, velho Aí deve ter, velho Aí deve ter aí Aí Não Traz a casinha Traz a casinha Falei Viu? Bagulho é louco Acha mais uma aí, ó Metade do negócio, velho Não apareça Não vai aparecer, não Não vai Não vai, não Eu quero ir lá para cima agora, ó Para ter uma caixa d'água Isso aí Vamos mandar para lá que já tem cenário O cara tá no meio Que bagulho é louco, mano Renderização show Gráfico, ó Pagininha aí bonitinha aí Ele apareceu Ele tá de terno, ele tá de gravata Caralho, nem tem cara, velho Ele vai para entrevista de emprego Ele vai para entrevista de emprego E não tem nem cara Cara Porra, velho Todas as três, velho Que três? Peguei seis? Hã? Peguei seis, ó Não, pegou cinco Porra Daí me fode Beleza Vamos lá Tem mato, mas não tem mato Não é o Jeff Killer The Killer Killer The Killer Kill Killer Na era falsa, porra Na era falsa Na era falsa Na era falsa, desgraçada É só não olhar para trás Você fica xerendo O problema é quando eu tranco no cenário Daí o bagulho é ré Daí é Daí O meu Bagulho é saber onde é que tá a outra página E eu acho que tá naquele bagulho que tu achou Olha lá a outra O bagulho é louco, meu Tá muito barbada, velho Isso daí não é ninguém, mano Falta duas pagininhas Duas, maninho Duas É que, velho, tu tem que notar que tipo Tem mais estágio Esse aqui pode ser o mais barbado de todos É verdade Mas seguinte Seguinte Naquela Tu não vacuou tudo aí dentro, cara Não existe isso aí Para não ter nada Ih, opa, tá cagaço Acho que não, velho Tá, vou levantar Eu vou levantar Sai Ele não quer que tu entre aí Filha da puta Sai ninguém Caralho, porra Calma, meu Não tem tanto, meu Tu vai me deixar surdo de um olho aqui De um olho? Surdo de um olho Porra É que eu tô, tá difícil aqui Ai Grilinho, grilinho, grilinho Tá A gente sabe que ele tá protegendo lá Ele tá dando de guard ali Então é lá É lá Porra, tá indo à frente, cara Não, não, mano Para de se teleportar aqui do caralho Filha da puta, mano Não vai ser uma boa entrar ali Ele é o Goku, mano Ele é o Goku O Goku é do bem, filho da puta Isso aí Entra aí Entra aí, querido, tá aí E agora vai ser louco Porque agora ele tá bem pertinho Porque tu falta só duas páginas Pelo amor de Deus, foge Não deixa ele te matar, velho Lá, lá, lá página Agora tu te manda aí Falei que ia ter aí Tu não vasculhou tudo Vai por aqui Vai por aqui Eu não tenho nenhum outro caminho Ah, é verdade Eu vou sair daqui É o único lugar Tu vai voltar pelo mesmo lugar que tu entrou Não é muito bom isso Claro que é, cara Isso aí Falta uma aí agora, cara Falta uma página, mano Uma página Vou ir pra cá que eu não fui Ah, não tem, caralho Falta uma, mano Falta uma, Tchê Ah, isso Dá pique, mano Ô, meu Vou ficar dando bandinha aí até amanhecer E elas, isso Pra lá tu já foi? Não, por aqui que eu não fui ainda Caralho, tá um barulho louco, mano Tá, eu ainda tô No mesmo lugar ainda tô andando em círculo, cara Como assim? Tá estranha essa porra aqui, cara Eu tava, eu fui pro outro lado, cara É que, homem, aqui é muita área pro cenário É ele, né? O cenário confunde o louco, cara Sim Eu não posso ir pra profundezas do cenário Falta um só Uma página só Onde é que será que tá essa página, mano? Se alguém souber, por favor, nos comentários E eu desafio o Rank no próximo jogo Pegar mais sete páginas Se eu morrer, é claro Ué, ele arregar? Como se ele não fosse jogar Rank Não arrega, mano É? Peguei Mas tu vai pegar sim, cara Tu vai pegar as oito aí O bagulho é louco Tem que ser aqui, cara É, aí tu não pegou nenhuma, né? E deve ter aí Vai vendo Vai dando volta em tudo E aí dentro Vai dando volta em todos os bagulhos aí Ah, ele faleceu Não deixa ele te pegar o bagulho Ele tá ali É ali que tá Ah, tu tá protendo as páginas Tem os decens ridículos É, seu viadier Vai pra cá Deve tá lá pelo meio Não vai tá nas pontas Bem capaz Vai dando tudo Em volta de cada um Aí Volta desse aí É que ele tá atrás Tu vai ir Porra, mano Onde é que tá essa bosta? Uma só, mano Tem que tá aqui, cara Faz isso Ali, ali Ali Filha da puta E agora o que acontece? Jumbo, oito, oito Oito, oito Pegamos essa merda, porra E agora o que que faz? O que que acontece? O que que aconteceu? Nããão Não Volta, foge Foge, mano Não sei o que tá acontecendo Cara Filha da mãe, caramba Porra, meu, eu peguei as oito Para de mim É tu, tá controlando? Sou, mas não Tá indo pro lado, tá indo pro outro Aff, aff O cara me haqueou, mano No tag, é caralho Passamos essa porra Caramba, mano Isso aí, cara Obrigado por assistirem Por se inscreverem Quem não se inscreveu ainda Se inscreva no canal Compartilha nas redes sociais Próximo vídeo vai ser louco Vai ser do caralho Obrigado e Amanheceu, velho Amanheceu, velho Deixa eu dar a minha parte Curta a nossa página no Facebook Escreve a gente no Twitter Esse próximo vídeo vai ser um ranking Então já sabe, né Falou? Tá de dia, velho Tá com isso, falou Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON